Fala, meu querido. Fala, beleza? Tudo tranquilo? Tá travando pra ti aí ou tá de boa? Não, não, tá de boa, tá de boa. Tá, show de bola. Gente, vou fazer um bate-papo com o Caio aqui, então. O Caio, ele é aluno meu lá na Mentoria 30K. Ele já tá rodando aí o seu produto, né, Caio? E aí eu vou pedir pra ele se apresentar também aqui. Fechou, Caião? Quero te agradecer aí por aceitar o convite de participar da live, né? O Caio, ele é meu aluno lá na Mentoria 30K. E ele tá no perfil secundário dele, porque no perfil principal é o perfil onde ele tá fazendo vendas e tudo mais, né, Caio? Então, eu vou pedir pro Caio se apresentar aí pra galera. Se apresenta aí, Caio. Fechou. Bom, pessoal, pra quem não me conhece aqui, meu nome é Caio. Eu trabalho, né, na minha conta como Caio Aguiar mesmo. Sou produtor no nicho de musculação, né? Fitness ali no sub-nicho de musculação. Eu comecei a trabalhar com a internet. O meu primeiro contato com marketing digital foi em torno de um ano atrás. Comecei como afiliado, aí, mas como afiliado no modo orgânico mesmo, aí eu fui mais me aprofundando, né? Tráfego pago, aí continuei como afiliado e fui me lançar, né, como um produtor. Aí, ao menos de um mês e meio por aí, foi onde eu conheci o Alan, através do YouTube, justamente porque eu tinha um curso de tráfego pago, só que aí eu tava com dificuldades dentro do curso, né? Não tinha suporte nem nada. Falei, pô, vou ter que me virar pro próprio YouTube. Aí foi aí que eu te conheci, entendeu? Aí foi, caralho, esse cara tá chegando melhor no YouTube do que o próprio curso que eu fiz. Aí eu falei, não, que isso. Aí eu comecei, aí eu fui te conhecendo mais, vim aqui te seguindo no Instagram. E aí foi que a gente foi se conhecendo, né? Entrei na Toro 4, não deu nem uma semana quase, fui pra mentoria, né? Pra mentoria de 30k. E no caso, tu já tinha o teu produto, então, né? Cara, diz uma coisa pra mim. Hoje, assim, vendo... Hoje tu já começou a ter resultados com o teu produto, né? Quando tu entrou ali, tu tava bem estagnado, a gente teve algumas dificuldades ali de alinhar o teu produto, né? Mas, principalmente ali, a questão da tua audiência. Eu percebi que hoje, cara, até te mandei os parabéns lá. Hoje tu tá te colocando dentro da tua rede social como o cara que realmente ajuda as pessoas, né? Como o cara que vende um produto, beleza, porque tu tem que ganhar, é o teu trabalho. Mas hoje tu te coloca como uma pessoa que é um mentor, um cara que vai ajudar as pessoas a resolver um problema, né? Uma coisa muito legal também, gente, que o Caio, ele tem o sub-nicho dele ali, é que ele fala sobre ser natural. Além de falar da musculação, é sempre sobre ganhos naturais. O Caio, ele tem... Agora ele tá de casaco aí, mas ele tem um shape bem legal. E o shape dele foi construído todo com... Todo natural, né, Caio? Então isso é muito legal. Eles falam muito pra audiência sobre isso. Caio, fala pra mim assim, ó. Desde o início, cara, quando tu entrou na Torquata Academy, quem te convidou pra entrar na Mentoria 30K foi eu. Eu, quando percebi ali que tu tinha um produto e uma dúvida que tu tava tirando sobre tráfego, eu falei, cara, eu consigo agregar no teu produto. E desde o início eu percebi que tu é muito empreendedor, cara. Porque, pô, a Mentoria 30K é 3 mil. Eu não lembro se quando tu entrou já era 3 mil. Era 3 mil? Agora ela subiu pra 5. Era. Era 3 mil, né? Mas como eu dou desconto de quem é aluno, então tu pagou 500 reais de desconto, pagou 2,500, né? Cara, e o que eu percebi de ti, assim, que tu é muito empreendedor, que tu tem muita vontade de vencer. Porque eu fiz a oferta pra ti, não pra ganhar 2.500 reais em cima de ti, tu sabe disso, né? Mas falando pra galera aqui. Eu fiz a oferta falando, Caio, eu consigo te ajudar lá dentro da Mentoria 30K com um produto que tu já tem. Que tu disse que não tava conseguindo vender e tudo mais. E na mesma hora, tu, tipo, não, então beleza, joga aí a aplicação, vou aplicar e vou entrar. E eu acho isso muito massa, cara. Tipo, eu vejo pessoas, às vezes, querendo evoluir no mercado digital, seja como afiliado, produtor e tudo mais. E são inseguras nessa questão de buscar conhecimento. E a gente percebe essa insegurança, Caio. Não é nem no ticket, tá? Porque, às vezes, tem pessoas que são inseguras de comprar um produto de 47 reais, cara. Um produto de 97 reais. O que que tu pensa nessa galera? E o que que tu pensa sobre essas pessoas que têm esse medo? E como é aí, na tua cabeça, quando tu, tipo, pensa em absorver novos conteúdos, comprar novos produtos, buscar novos mentores? O que que tu acha sobre isso? Sobre essa relação de buscar conhecimento? Show, show. Então, Ala, em relação à busca do conhecimento, como que eu comecei a enxergar, tá bom? Porque eu não enxergava assim. Eu achava mesmo o curso, algo que, ah, não, eu vou gastar dinheiro, vou perder dinheiro, ferrou. É o que, tipo assim, ah, não, eu vou pagar, mas aquele 100 reais, eu perdi os 100 reais. Mas eu vou ganhar só o conhecimento. Eu tinha isso, entendeu? Se você me perguntasse a... Ah, tu tinha isso? Tinha, tinha. Eu tinha essa trava ali antes. Só que eu via que isso me bloqueava. Esse era o ponto. Eu tinha essa trava e eu tinha... E não via, sabe? Aquela forma, tipo assim, meu, minha vida não tá caminhando pra frente. Não tá. Aí eu falei assim, por quê? O que que tá acontecendo? Aí foi aí que eu fui me aprofundar mais. E eu vi que, assim, meu, conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo. É, cara, é aquela verdade chave. Ninguém cresce sem conhecimento. A pessoa tem que buscar de alguma forma. E aí que vem os dois pontos, né? Uma coisa é fato. Você consegue buscar picadinho, conhecimento picadinho por aí. Você consegue. Consegue. Então, assim, a transformação, a ponte, cara, você precisa de um curso certo e principalmente de um mentor certo. Esse é o ponto. O curso certo e o mentor certo. Não é se eu sair comprando qualquer coisa. Como eu já comprei e, infelizmente, vi que eu batia na trave e não ia, né? Não tinha um suporte, não tinha nada. Então, são esses dois pontos. E, cara, quando eu finalmente encontrei, assim, né? Que, claro, foi com você mesmo. Não estou falando isso nem porque, não, estou aqui na live. Mas é... Não, eu sei. Eu sei, eu sei. Senão eu não estaria aqui como eu já tive breve contato com outras pessoas no mercado digital, entendeu? E, assim, quando eu vi, eu falei assim, cara, essa é a minha oportunidade de crescer. E é um investimento. Eu me encarei a 4 como um investimento. Eu me encarei a aventura e a produto 30K como um investimento. E, cara, assim, felicidade pra mim tá a mil, entendeu? É outro mundo. É outro mundo, sabe? Tipo, cara, essa é a realidade, entende? Tipo, é um mundo real. Tanto que, meu, eu tinha comentado até com meus pais. Até, ó, fiz um investimento de uma mentoria e tô mandando ver. E, cara, chegar pra eles e contar os resultados que eu tô tendo, cara, é assim, indescritível. Entende? É algo que, tipo assim, hoje eu consigo fazer, cara, num dia o que talvez meu pai nunca fez com outro trabalho fixo. Entende? É verdade. Então, cara, pô, velho, e tem essa noção, tipo assim, ó, eu tô construindo o meu pra conseguir ajudar eles a realizar os meus sonhos. Cara, pela primeira vez, hoje eu consigo enxergar o marketing digital, claro, que eu atuo no meu ramo, né? A gente usa o marketing digital, a estratégia, no próprio nicho. Enxergar o marketing digital em si, né? Essa estratégia como a realidade, cara, é a minha primeira vez. Depois de um ano, tem entrando por aí. Entendeu? E tudo isso foi graças ao termo destravado e ter buscado investimento. Essa é a palavra, sabe? Sim, sim. Ó, que legal isso que tu falou, cara. Pra mim é uma honra, né? Tipo, eu sei, eu tô acompanhando de perto aí o teu trabalho. A gente conseguiu junto alinhar algumas coisas legais ali que fez total diferença. E eu penso assim, ó, por que que se tu analisar os meus produtos, de repente lá futuramente eu tenha um curso meu, tá? Mas por que que se tu analisar assim, hoje eles são mentorias. Por mais que a Toro Quarta Academy tenha muita aula gravada, mas segunda-feira eu tô lá pra tirar as dúvidas. A mentoria 30K, a mesma coisa. Terça e quinta eu tô lá. O que que acontece, cara? Eu comprei muitos cursos, muitos, muitos cursos. E tem o lance do nível de consciência. Então, assim, o produtor, ele gravava algo no nível de consciência, por exemplo, que às vezes eu não tava, principalmente quando eu tava começando. Então eu vi aquele conteúdo, mas me surgia dúvidas. Eu não sabia o que fazer. E aí na hora de aplicar, quando eu aplicava, eu colhia dados e não sabia o que fazer com esses dados. E eu sentia isso, cara, que tipo, pô, curso digital parece que falta suporte, falta um encontro, pelo menos uma vez no mês. E normalmente os cursos não têm isso. Então quando eu criei a Toro Quarta Academy, eu já criei com mentoria. E a mentoria 30K já foi direto pra mentoria. Tanto que nem foi um curso gravado, né? Eu tô dando conteúdo entregando na mentoria. E, pô, a Marisa mesmo, na segunda aula, já tinha lançado o produto dela, entre outros alunos lá da mentoria. E isso é muito massa, cara. Isso é muito massa. Então eu hoje, até agora no meu negócio, lógico que é muito mais caro as mentorias pra mim, né? São mentorias de 20, 30 mil reais pra pagar. E se tu voltar lá atrás e dizer, pô, vai dar 20 mil pra um cara pra ficar numa mentoria dele ali num tempo curto, mas eu prefiro esse lance de mentoria, cara. Tipo, cursos pra mim hoje eu não, sabe? Eu não vou dizer assim que eu não vá lançar um curso mais pra frente, né? Talvez eu lance curso. Às vezes as pessoas querem mesmo só um curso ali absorver aquele conteúdo raso. Mas no modelo de ajuda, no modelo de transformação mesmo, eu gosto muito do lance de mentoria. O que que tu acha sobre mentorias e cursos? Cara, exatamente assim. Eu acredito que o curso e a mentoria é também um nível de consciência, né? Do seu próprio aluno. É aquele cara, não, ele fala assim, não, eu sou capaz de comprar um curso seu, mas a mentoria eu ainda tô meio assim, sabe? E a pessoa entra no curso, vê a transformação, porque esse é o nosso papel, né? Como produtor, meu, mostrar que não, eu sou de verdade, entendeu? Eu não tô aqui pra querer pegar o seu dinheiro, tô gerando uma transformação. É um over delivery, né? Que aí te chamam. Sim. Então, cara, a gente faz isso, não tem por que ter medo, né? De como você mesmo diz, cara. Tem uma mentoria, entendeu? Porque é capaz de gerar uma transformação. E assim, o curso mesmo, querendo ou não, você consegue abranger mais pessoas, entendeu? Tipo, eu acho também necessário, como você falou, né? Tem a Torquato, pense em lançar outro curso, acho necessário também, porque querendo ou não, não é todo mundo que vai. É a porta de entrada, né? Exatamente. É a porta de entrada. Então, eu sou maior vida com o curso. E quem quiser alçar o próximo nível, quem estiver disposto, porque também não é todo mundo. E tá tudo bem. Tem pessoas que, se não, tô tendo um resultado aqui com a Torquato, tô ganhando meus 5 mil, meus 10 mil como afiliado e tô feliz. Show, entendeu? Agora, se tem uma pessoa que quer, pô, não, eu quero alçar mais, eu quero trabalhar, eu quero empreender, tipo assim, ter minha própria estrutura no sentido de produtos, a minha agência, cara, vai, entendeu? Você tem esse próximo nível, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental. Ter a mentoria como esse curso mesmo, sabe? Sim, sim. Hoje, buscando conhecimento, tu ainda busca cursos também pra ti ou hoje só tá buscando mentorias. Ou realmente, não, cara, hoje contigo lá, eu nem tô procurando mais nada de conhecimento, eu sei que futuramente eu vá precisar de novos conhecimentos, mas hoje, tipo, não, eu tô legal com o que eu tenho e era isso. Como tá aí pra ti hoje? Cara, mano, é mentoria mesmo, cara. É outra pegada. Cara, quando você experimenta, sabe quando acreditar, né? Quando você experimenta algo melhor, você não quer meio que retroceder, cara, é a mentoria que você destacar pra mim. Cara, é outra pegada, entendeu? É o que, tipo assim, eu tô tendo resultados e eu quero ter mais resultados pra ir pra um próximo nível, entendeu? De mentoria, não sei, mas o Mastermind que fala, não, eu não entendo muito bem ainda. Mas, sabe, é aquela pegada, eu quero tá nesse meio, porque também, você tá com outras pessoas que estão lá, mesma pegada que você, cara, isso é fenomenal. É massa, né? Pô, velho, eu troco ideia com o Rafa também da mentoria lá, o Rafael, né, que tá também trabalhando, com a Lorena. Cara, a gente troca experiência. Mano, isso é muito top, sabe? Vai muito além do que tá ali na reunião, que já é duas, mano. Pra mim ali é fundamental, sabe? Tu ter aquele contato, tirar dúvida, pô, trocar ideia. Você vê que é um ecossistema ali que as pessoas se ajudam, sabe? E claro, você comentou como aquela cabeça mesmo de experiência, né, e de resultados, é claro, dando a mentoria um papel fundamental. E também você sente que, meu, tem um time ali te acolhendo, sabe? E assim como você também sente no papel de, não, vou ajudar, vou incentivar, bora pra cima. Então, cara, esse, cara, não sei nem explicar nem a palavra que vem, mas essa experiência que a mentoria traz, cara, não tem porquê eu pensar assim, não, não, ah, depois da da mentoria produtora tem, ah, Caio, vou parar com tudo, vou só, sei lá, comprar um curso uma vez ou outra, não, cara, é outra pegada. Caio, deixa eu perguntar uma coisa, que massa, velho, muito massa teu feedback aí. Deixa eu perguntar uma coisa, hoje tu faz educação física ou tu é um praticante da musculação? Faço educação física. Tá estudando ainda? Isso, isso, tô estudando. Tá, tu pretende atuar na área fora do digital? Tipo, exemplo, trabalhando numa academia, que não seja tua, trabalhando em escola, caso tu seja fazendo licenciatura e não bacharel, tá fazendo licenciatura ou bacharel? Bacharel, bacharel. Bacharel, tá? Eu fiz educação física também, não sei se tu sabe. Com ideia, sim. Eu fiz educação física também, não me formei, claro, mas parei como se fosse o quinto semestre, apesar de ter estudado bem mais de quinto semestre, mas eu não tinha grana pra pagar, então eu ia bem de pouquinho em pouquinho. Cara, vamos lá, no bacharel, você iria trabalhar com formação em clubes, talvez, academia, né? Sei lá, enfim, em estúdios, essas coisas do tipo. Então, tipo, fora do digital, cara, a chance de tu ter uma vida, assim, extraordinária em questão financeira, poder proporcionar, pô, a gente aposentou minha mãe aqui, sabe? Eu consigo ajudar a família pra caramba, não tem nem o que falar referente a isso, os meus filhos, eu consigo dar uma vida muito massa pra eles hoje. Fora do digital, mesmo formado em educação física, tu enxergaria tu ter um futuro legal com questão financeira? Não, 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 não. Porque, Alan, eu acho que eu nem cheguei a comentar isso com você, tá? Mas antes de eu fazer educação física, eu fazia engenharia, tá? Ah, não sabia, não. Então, eu fazia, cara, eu sempre fui aquele aluno, tipo assim, aquele adolescente que fez cenar e fez curso técnico totalmente diferente, assim. Aí eu fui pra engenharia, tanto que eu trabalhava já na área, não, é tipo assim, eu trabalhava em uma empresa que fazia manutenção, assim, de trem, né? Algo ferroviário. Eu já estava na área, então, tipo assim, aos olhos fora do digital, eu era alguém, tipo assim, não, é aquele cara que tá indo bem. Mas combado com o digital, nossa, é outra pegada. Então, nitidamente, Alan, eu chegar pro meu pai e falar assim, ó, eu vou sair da... Isso que eu já estava com a mentalidade do empreendedorismo, né? Então, já tinha aula. Eu não fui pra educação física achando que eu ia ser um professor de academia. Eu já estava com essa pegada de... Ah, que legal. Tu já treinava também já há bastante tempo? Já, já, já. Tinha resultado, tudo? Já, já. Porque, na verdade, eu lidei como um hobby, né? A musculação. Aí, depois que eu fui decidido pra isso. E, cara, eu lidei principalmente, quando eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, vou largar a engenharia de produção e vou fazer educação física. Cara, acho que se ele estivesse em pé, ele sentava. Ainda bem que ele estava sentado, entendeu? Porque o cara que ele fez fazer, putz, meu filho vai deixar de ganhar, sei lá, 7 mil por mês, 7 mil por mês, né? E vai começar a ganhar 1,800, 2 mil. Vai se matar de trabalhar, entendeu? Mano, a cara que meu pai fez, eu falei, nossa, eu me segurei porque já tinha uma mentalidade, né? Então, tanto que pra mim, hoje em dia, tá sendo muito gratificante eu mostrar pro meu pai que, olha, viu? Tá dando certo. Foi o que eu falei pra você, entendeu? Sim. Então, cara, isso também é uma coisa muito gratificante, sabe? Isso veio grátis. Isso veio estar no início também, né? Bem no início, né? Tipo, tem muita escala ainda no teu negócio. Dentro da mentoria 30K, é um ano, a gente vai conseguir, tipo, aliás, alinhar muita coisa dentro do teu negócio ainda, né? Então, cara, vai ser muito massa ver, tipo, assim, pô, quanto que era? Era 7 mil que eu ia ganhar lá? Então, tá bom. Aqui, ó, num dia, 7 mil reais aqui, tá bom agora? Então, assim, tipo, isso é muito massa, cara. Isso é muito massa, velho. Pô, fico felizão de saber, tipo, assim, pô, o menino foi lá, escolheu educação física, nem foi porque eu, quando fiz educação física, eu achava que ia parar numa escola, ela entende? Tipo, os meus pais, meus pais, não, minha mãe, né? Meu irmão é formado em educação física, ele já fazia educação física. E como morávamos nós três, minha mãe, meu irmão e eu, então eles falavam, ah, o Alan também vai fazer educação física, o Alan também vai fazer educação física. E como eu fiz capoeira muito jovem, né? Tipo, eu comecei com 6 anos de idade. Como meu irmão era mestre de capoeira, desde os 6 eu também fiz. E, cara, acabei fazendo 20 e poucos anos de capoeira, né? Então eu já dava aula de capoeira, tipo, com 17 anos já dava aula. Se meu irmão não pudesse ir, eu ia na aula. Teve uma época que meu irmão rompeu os ligamentos do joelho e aí eu fiquei dando as aulas pra ele, porque senão ele não ia nem receber. Então eu ia junto com ele e chegava na hora eu que passava as aulas, né? Então eu gostava disso, não vou negar. Eu tenho, pô, trabalhei com recriação por 8 anos, né? Trabalhava com recriação nas escolas até dezembro, ganhando 480 pila por mês. Em dezembro eu viajava aqui pra Floripa e vinha vender churros na beira da praia. Só que eu fazia educação física achando que no final eu ia conseguir ter uma renda de uns 3,5 pila trabalhando numa escola e, pô, cara, ia ser sensacional, né? E, tipo, pra minha mãe era algo... Pô, quando eu falei assim, vou trancar a faculdade, não vou mais fazer faculdade, né? Aliás, na verdade, não foi nem o que eu falei. Não tinha condição de pagar mesmo, aí parei. Mas, na ideia dela, eu ia voltar assim que eu tivesse condição, né? Eu lembro até hoje, cara, quando eu comecei a trabalhar no marketing digital, que eu comecei a ter resultado como afiliado, ganhamos 3 pila e pouco no mês, ela falou, ah, agora vai voltar pra educação física. Não, não quero fazer educação física mais, não. Tá, mas eu já tenho quase 5 semestres, vai deixar aquilo assim, eu não vou usar, mãe. Tipo, não faz mais sentido. O meu irmão hoje, cara, ele é formado em licenciatura, ele é formado em bacharel, tem vários... Não sei se é mestrado que se fala. É mestrado, tem vários mestrados e, cara, ele trampa de personal, sabe? Tipo, não consegue os trampos, velho. Não consegue escola, não consegue o negócio legal. Agora a gente vai lançar um curso bacana, que é de ginástica com elástico, em casa. Então, tipo, ele já gravou todos os cursos. Inclusive, só falta agora a minha equipe montar a página de vendas. Mas esse é o destrave, entende? Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu tenho muita dificuldade em fazer ele destravar também, cara. Produz conteúdo no YouTube, produz Instagram e tal. Quando eu tava lá, dei umas ajudas pra ele, ele até destravou. Mas aí, depois que ele ficou sozinho de novo, ele, tipo, sabe, parou de fazer as paradas. Eu vou falar com ele, ele vem com as objeções. Ah, mas é que tem que fazer isso, a câmera tá ruim, não sei o quê, eu não sei o que fazer. Aí eu já fico doido, né, cara? Já fico doido. Muito louco. Então, tipo, no teu caso aí, quando tu falou pros pais, realmente eles devem ter enlouquecido demais, né? Foi, foi, cara. Demais. Realmente, foi algo tipo assim, não, eu falei, eu vou fazer educação física. Mas, claro, já na minha mente já tava, tipo, vou produzir conteúdo. Eu já, na realidade, pra você ter uma noção, eu gostava tanto de musculação que eu comecei a produzir conteúdo de musculação fazendo engenharia, sabe? Nem pretendendo fazer educação física. Então, tipo assim, eu já ia se seguir. Eu já tava querendo seguir isso, eu já tava querendo produzir curso, né? Pensando, mesmo fazendo minha engenharia, porque era isso que eu gostava, sabe? Aí, depois, eu falei, não, vou alinhar minhas ideias, não faz sentido eu estar lá, entendeu? Eu não faz sentido, então, vou vir pra cá. Tanto que, hoje, a minha faculdade, ela é EAD, totalmente EAD. Eu escolhi uma faculdade online porque eu consigo ter mais disponibilidade, né? Então, eu consigo trabalhar com o meu empreendedorismo quando eu tenho tempo. Eu vou lá, estudo, sabe? Eu não preciso ficar, ah, sei lá, das 7 da noite às 11, vou lá pra faculdade. Então, eu consigo, eu meio que me adaptei bem, né? Então, eu fui ver, sabe? Então, é isso, cara, sabe? Essa é a pegada, você entra no empreendedorismo, né? É muito massa, é muito massa. Ó, quantas redes sociais hoje tu produz conteúdo? Ó, no Instagram aqui, eu produzo. Que não é nesse, né, gente? Deixar bem claro pra galera. Não é esse Instagram aqui. Ele entrou no secundário, porque os seguidores dele não vêm a gente falando sobre vendas e tudo mais. No Instagram, aí tem também no TikTok, no Kawaii e tem também no YouTube. O YouTube eu dei uma parada agora por conta de, por eu estar fazendo conteúdo, eu não tenho uma equipe ainda, né? Um editor de vídeo e tudo mais. Mas já, já tô pensando mais pra frente de montar isso e voltar com tudo por lá também. Então, esses são meus três pontos. O Instagram, esses dois aplicativos. E, claro, também pelo Telegram, né? Onde eu tenho meu produto com conteúdo popular, com pessoal. Então, essas são as minhas quatro, assim, digamos. Mas o meu Instagram é onde eu tento canalizar meu público pra cá, né? Onde eu efetuo as vendas e tudo mais. Aqui é minha ponte principal, né? Sim, sim, massa. Cara, ó, eu até lembrei agora que eu acabei abrindo o salário errado. Eu tinha que fazer a meia hora com o convidado com o selo ativado. Eu esqueci de ativar o selo. Mas é bom porque eu queria falar sobre esse conteúdo agora. Cara, falando sobre rede social. Tipo, o YouTube, ele é monetizável. Então, tipo assim, cara, vou produzindo conteúdo, vou produzindo conteúdo, vou produzindo conteúdo. Você vai, tu vai começar a ganhar dinheiro ali. O Instagram, ele já tá dando todos os indícios de que ele também vai querer que tu ganhe dinheiro aqui em cima. Tanto que essa live de hoje era pra mim ganhar 150 dólares. Mas eu tinha que estar com o coisa ativo e eu esqueci, o selo ativo, né? Eu fiz uma live passada e eu ganhei 100 dólares. Essa vai dar 150. A próxima, 250. Então, são 500 dólares pra mim fazer essas três primeiras. E depois vai ter esse lance dos selos, né? Então, assim, hoje, você produzir conteúdo, além de fazer todas as vendas, que é o papel principal, atrair audiência e tudo mais, as próprias plataformas estão te pagando com isso, né? Tanto que tem canais do YouTube de marketing. Amigos meus que ganham 60 mil reais no mês. Porque eles têm um projeto de focar ali. O CPM é alto e os caras tiram 60 conto no YouTube. Cara, isso é muita grana. Além de ter todo o restante, né? Porque, tipo, depois que o cara tá num nível no marketing e tal, o cara não liga mais pra dinheiro de Edson. Ah, é 60 mil. Ah, não é minha renda. Pô, o cara faz 6 milhões, 7 milhões no lançamento. O cara tá cagando e andando pra 60 mil, né? Mas eu digo assim, as redes sociais, além de tu produzir conteúdo, tu acaba ganhando de alguma forma nelas, né? E o Instagram também vem fazendo isso. O próprio TikTok, eu acho que tem alguma certa monetização ali também, não sei certo. É, ele tem, mas ainda não tá com tanta intensidade, entendeu? Mas eu acredito que mais pra frente vai sim ser. Porque tanto que o próprio TikTok lá fora, ele já é monetizado, né? Aqui no Brasil ainda não. Mas eu acredito que vai ser sim. É, porque já tá rolando uns anúncios em cima dele, né? Tipo, eu tenho começado a ver bastante anúncio nele. Antes tinha aquele lance do código lá, mas aí era mais, era uma indicação. Eu não sei se futuramente vai ter uma monetização em cima do vídeo em si, né? Em cima do vídeo em si. Cara, fala pra mim. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Fala pra mim. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Quanto tu acha que tu consegue faturar mensal dentro do teu nicho, dentro do marketing digital? Quanto que tu pretende faturar mensal? Quando tiver tudo engatinhado. Quando tu falar assim, não, agora tá certo. Você diz agora, quando agora tá certo. No começo ou, tipo assim, já no auge com tudo? No auge, do jeito que tu quer chegar. Cara, milhões, mano. Milhões, milhões. Por que que eu digo isso, tá? Porque a forma como eu estou estruturando, já vem de uma forma de escalabilidade ali, prevendo um futuro, dá pra faturar isso. Entendeu? No sentido do quê? Cara, com produtos de recorrência, que a gente já ficou com uma ideia que eu vou lançar mais pra frente. Com tickets mais altos, com uma mentoria, algo mais personalizado. Então, com produtos de lançamento, né? Fazendo, pô, um pico de vendas. Então, tipo assim, tudo tá sumando. Não que, ah, esse produto vai me dar um milhão por mês. Mas esse produto aqui vai me dar uma recorrência de 400 mil, 300 mil, o que é possível. Já tem pessoas na minha área fazendo isso, entendeu? Pesquisei no mercado. Então, se ela consegue, eu também não conseguiria. Entende? Sim. Então, cara, é uma porta aberta. E é tudo questão de tempo, né? Porque trabalho, dedicação, estar no lugar certo onde eu tô, é simplesmente impossível eu não chegar. Só se eu te existisse. Isso também não vai acontecer. Sim. Entendeu? Tá. E questão de método, assim. Hoje tu tem alguma meta traçada? Tipo, ah, sei lá, primeiro milhão, por exemplo. Vamos supor que essa seja a tua meta. Chega a ter alguma meta ou não? Sim, sim, tenho, tenho. No caso, o meu primeiro milhão, eu estou pretendendo fazer de faturamento até o final de 2022. Do ano que tiver, né? Até o final de 2022. Então, tá jogando bem longe esse prazo aí, né? Tipo, tá fazendo bastante tempo, né? Sim, sim, sim. Tá. E tu acha que existe... Pode falar. Pode falar. Na verdade, um ano e quatro meses, né? Um ano e quatro meses. É, é porque no caso, Alan, quando eu coloquei essa meta, cara, como é que posso falar? Mano, não estava entrando um real no bolso, tá ligado? Sim, sim. Estava saindo, entendeu? Tipo, tanto que eu tinha colocado a meta como um milhão de lucro, né? Depois eu falei assim, putz, cara, acho que é melhor eu colocar um milhão de faturamento, viu? Porque não sei se eu vou conseguir um milhão de lucro, tá ligado? É, as plataformas te pagam, te dão uma placa pelo milhão de saque, né? Independente se foi lucro ou não. Milhão de saque. Então vamos pensar aí no primeiro milhão de saque. Cara, é algo totalmente possível, né? E o legal, assim, tu traçar a meta, por exemplo, sei lá, placa da Hotmart, vai lá e imprime a folha e coloca no teu local de trabalho aí. Porque, tipo, tu começa... Daí tu tem a direção, né? Eu perguntei isso justamente por isso. Às vezes a gente não tem direção. E quando a gente não tem direção, cara, eu vou até usar um exemplo que tu vai entender. Quando a gente não tem direção, a gente fica ali, tipo, ah, pô, paguei a mentoria do aula porque eu quero vender meu produto. Tá, tô vendendo meu produto. Tá dando mil reais no dia. Tá dando 500 reais no dia. Que nem já tem aluno lá tirando isso, né? E aí, beleza, tu tá ali. Só que, cara, tu não sabe pra onde tu vai, entende? Tu não tem direção. Daqui a pouco baixa ou daqui a pouco sobe e nada muda. Agora não. Quando tu tem uma meta traçada, ah, sei lá, eu vou atrás da placa de um milhão da Hotmart. Então imprime a placa, bota no teu quarto e fala, cara, tô trabalhando todos os dias pra buscar aquilo ali. Aí muda. Por quê? Porque daí tu vem com as tuas estratégias. Exemplo, ah, meu produto de perpétuo tá vendendo 500 por dia. Então eu tô tendo um faturamento de 15 mil mensal. Cara, como que eu vou aumentar esse faturamento? Ah, então uma vez no mês eu vou lançar um produto de mil reais. Então, tipo, tem o teu perpétuo e agora tu já tem um produto de lançamento. Aí esse produto tu faz 100 mil uma vez por mês. Aí já virou 115 mil de faturamento. Já mudou, entende? Cara, ainda não tá legal. Eu preciso de algo melhor. Então o que tu vai fazer? Vai lançar um produto de recorrência. Agora tu tem o teu produto de perpétuo, mais uma recorrência e mais um lançamento que tu faz mensal. E aí sim, tipo, quando tu traça um objetivo pra onde tu quer ir, tu vem e traça outras estratégias que vão fazer tu chegar mais rápido ali. Então isso é muito massa, cara. Por isso que eu perguntei se tu tinha algum objetivo até pra lá dentro da mentoria, mas a gente tem aula e a gente vai começar a traçar essas coisas. Apesar de que, ai, nossa, bateu uma venda aqui, chegou assim. Doei, cara. Ó, doeu. Tá alto o negócio aqui, cara. Doeu. Então, assim, tipo, o legal é isso, né? Quando tu tem um caminho, tu tem uma direção que tu quer ir, aí, tipo, facilita tudo, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Sim, sim. Então tu tá bem, Alain. O que eu acho muito importante nessa meta, tipo, esse objetivo maior, também ter, né, tipo, aqueles menores, né? Tipo assim, não, eu quero bater até tal de faturamento, depois X, Y, isso me ajuda bastante, entendeu? Tanto que eu tenho, antes dessa de um milhão de faturamento, eu coloquei na minha mente um carro, entendeu? É a BMW 320i. Cara, tá... É show. Não, não, é porque eu não tô em casa, né, senão eu te mostrava. Cara, eu coloquei tudo no papel, mano, tudo, tudo. Eu sei a cor, o modelo, tudo de cor do carro. Tudo, 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 tudo. Mas será que eu vou querer comprar? Não sei, tá? Porque talvez com esse dinheiro eu queira fazer outros investimentos. Mas de eu querer ter esse carro, sabe, já me motiva, entendeu? Tanto que no print que eu te mandei hoje lá, cara, se você ver a capa de foto, no fundo, tá o carro, entendeu? Então, todo dia eu... Ah, é? Não reparei. Não reparei. É aquele modelo, é aquele carro. Então, tipo assim, cara, não tem como. Então, quando eu tô mais desmotivado, putz, eu só pegar meu sopa, putz, real. Aí eu vou lá e faço, entendeu? Sim, sim. Então, isso me motiva. Entendeu? Porque, cara, antigamente eu tinha esse preconceito, assim, ah, eu não posso ter uma meta, um carro, por exemplo, ou algo assim. Até depois que eu aprendi no seguinte, cara, não importa o seu objetivo, não importa o que te inspire. Claro, nada pro mal, né? Mas, assim, não importa o que seja. Se é uma casa, se é um carro, se é um carro, se é um carro, se é um carro, se é um investimento, uma empresa. Isso te tira da inércia? Isso faz você caminhar? Então, vai. Entendeu? Eu acho isso muito importante também. Entende? Te tira da zona de conforto também, né? Ao invés de tu, tipo, ah, agora é quatro horas da tarde, vou me deitar aqui e vou acordar sei lá que horas. Cara, não, tu não pode fazer isso, né? E eu vejo, tipo assim, as pessoas falam pra mim, Alan, pô, eu queria saber o que essas pessoas fazem pra ter resultado no marketing. Eu já tentei de tudo, já fiz campanha, já fiz uma página no Instagram, nada deu certo. Se tu analisar, cara, tipo, a diferença é que a gente faz a mesma coisa todo santo dia, sabe? Tipo, a gente até implementa coisas novas que a gente vai pegando, principalmente nas mentorias e tudo mais, só que o básico a gente sempre faz todos os dias. Aí o cara vem e fala pra mim, ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquele outro e não consigo ter resultado. Aí, tipo, cara, pô, eu ganhava 480 pilas por mês, eu não sou um cara inteligente, tipo, o meu português é ruim, eu tô longe de ser um cara inteligente, entende? Eu mesmo considero que não sou muito inteligente, mas eu faço o que tem que ser feito, cara. Todo dia eu acordo, não importa se eu acordo 8 horas da manhã ou se tem dias que eu acordo uma hora da tarde, pra mim é tranquilo. Mas eu acordo e depois que eu acordei eu faço tudo o que tem que ser feito. Eu posto todos os meus stories, eu faço as minhas vendas, eu falo com a galera no direct, a gente analisa as campanhas, todos os meus produtos que eu tenho de afiliado rodam no automático porque eu tenho equipe, então eu falo com a minha equipe. Tudo roda, entende? Tipo, e não é hoje, não foi mês passado, nem mês retrasado. Há dois anos atrás, quando eu comecei a ter resultado, eu faço o mesmo até hoje, todo santo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando eu viajo ou quando eu não viajo. E isso faz diferença. Hoje tu tem uma rotina de trabalho, de gravação. Como é que funciona aí o teu trampo hoje? Eu tenho, cara, e eu sou bem assim, 880, sabe? Eu coloquei na minha mente, eu tenho 21 anos, né? Então, como que... Caraca, mais novo do que eu pensava, cara. Eu tenho 21 anos. Então, como que eu encarei, assim, pra mim, isso, claro, é algo particular. Eu quis lidar assim porque pra mim funciona. Eu pensei assim, cara, eu tenho 21 anos. Mano, eu sou jovem ainda, graças a Deus eu tenho saúde e vigor pra tudo. O que que eu vou fazer? Cara, eu vou me jogar de cabeça. Não importa. Então, assim, cara, é... Eu acordar... Eu não tenho esse tempo, assim, não. Tipo, dia de semana, à noite eu vou parar e vou descansar. Não, pra mim funciona dessa maneira. Eu vou até o final, cara. Tipo, ó, ontem eu fui dormir uma da manhã, acordei seis e pouco, sete horas. Pra ir trabalhar aqui pra mim, porque eu me cobro muito, né? Então, assim, falando, não, putz, eu ainda dormi muito. Acabei dormindo muito. Vou mandar ver. Hoje vai ser a mesma coisa e a meta é eu acordar um pouquinho mais cedo. Mas por que que eu faço isso? Porque pra mim funciona dessa maneira. Se eu acabar me tentando assim, não, Caio, ó. Duas horas por noite você pode, sei lá, ver uma série ou algo assim. Eu vou acabar me sabotando. Tem pessoas que conseguem manejar isso. E é até de forma saudável, né? Mas pra mim, eu enxergo assim, cara, pra eu ter um equilíbrio na vida em um momento, eu tenho que buscar no começo um desequilíbrio, sabe? Eu tenho que me dedicar mais. Eu tenho que fazer o meu negócio andar pra depois eu conseguir me sustentar mais. Mas como você falou, você tem equipe que, pô, trabalha junto com você. Então não é só mais você. Pra mim, eu ainda tô só comigo, sabe? Mas eu já tô com um projeto que já vai andar, cara. Por isso que, pô, eu nem cheguei a comentar com você. Mas eu acho que em outubro já vou abrir uma agência de marketing com os sócios. Então, assim, eu já vou ter mais pessoas, sabe? Então, tipo assim, eu vou jogar os meus negócios dentro da agência. Então, Caio, a Guiara já vai ter um suporte, sabe? Então eu não vou precisar, tipo, eu ficar montando meu tudo, sabe? Então, tipo assim, tudo vai caminhando. Mas pra eu chegar nesse nível, eu tenho que me dedicar ainda, sabe? Eu tenho que me empenhar. Ah, então eu encaro no seguinte, cara, eu vou usar essa minha idade agora e ralar, 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 até o máximo que der. Então, eu uso dessa maneira. Eu encaro como isso. Então, o que que eu faço pra ter mais produtividade? Um dia antes, dois dias antes, eu sempre coloco o que eu tenho que fazer no dia. Então, assim, ó, poxa, de manhã eu tenho que fazer isso, 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 tarde, isso, isso e à noite, aquilo. Eu tento matar tudo, sabe? Eu fico assim, se eu acordo, cara, também não adianta nada, como eu já me sabotei. Não, vou dormir cinco horas por noite só, sei lá o quê. Aí eu acordo, fico olhando pro teto, não tenho nada pra fazer, porque eu não me... Aí não adianta. Não, não adianta eu chegar pra você e falar assim, não, ah, cara, eu durmo só quatro horas por noite e eu sou produtivo. Não é. Uma coisa é você estar ocupado, outra coisa é você ser produtivo, né? Então, como eu já fiz isso, eu já achava, não, pô, cara, eu tô a maior tempo aqui. Só que eu não fiz nada, no final das contas. Eu fiquei na frente do computador, sei lá, tipo, olhando pro teto. Entende? Tanto que essa maneira como eu faço, eu também tenho que ter esse refino. Chega uma hora que eu canto. Tipo assim, cara, não dá. Ah, recarrega, vai descansar, desistir um dia, porque ninguém é de ferro, entende? Eu já reconhecei isso, sabe? Então, tipo assim, eu faço, 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 chego uma hora que eu tenho que parar, aí eu descanso. Como tem pessoas que provavelmente preferem dosar mais e ir com rotina. Eu, se eu fizer isso, eu vou me sabotar. Então, vai de cada um, né? É, isso é muito de cada um. O que importa é você estar confortável, né? Tipo, o que importa é você estar assim, não, eu tô produzindo, Não, tipo, isso aqui precisa ser feito, eu faço independente, na hora X, ou dormir, daí vou levantar, vou fazer, vou fazer tarde, vou fazer de madrugada. Não importa, o que importa é que, tipo assim, tu esteja confortável e tu consiga fazer, né? Uma coisa muito legal, que os caras vendem muito, né? Tipo, trabalhe duas horas por dia. Cara, hoje, sinceramente, de produção, às vezes eu produzo duas horas por dia. E às vezes eu produzo até menos, né? De produzir algo. Só que eu tenho uma equipe, roda as coisas já no automático, né? Então, às vezes sim, eu produzo duas horas, mas às vezes eu produzo dez, às vezes eu produzo até mais, entende? Então, esse lance de produção, que a galera vende muito, tem que tomar muito cuidado. Mas é importante que tu seja produtivo, né? Exemplo, tu é um cara que tem um TikTok muito bacana. Trinta e poucos mil seguidores do TikTok, né? Então, pô, TikTok, sei lá, não sei como é tua constância lá. Se é um vídeo por dia, ou se é bem menos, se é um por semana. Mas tu deve ter uma organização de vídeo. Tipo, ó, tem que parar pra fazer vídeo pro TikTok. Se tu for pro YouTube, tem que parar pra fazer vídeo pro YouTube, né? Hoje, o meu foco de produção de conteúdo é muito mais no Instagram do que o próprio YouTube, que inclusive o meu canal me rende bastante AdSense. Mas a gente vai voltar, eu também preciso voltar até essa rotina de gravações. Inclusive o TikTok, cara. Até depois daquela aula que eu tive contigo, que a gente... Tu falou do teu TikTok, eu já vinha com, tipo, olhando bastante o TikTok e pensando, cara, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar aqui. Mas depois que tu mostrou lá teu Instagram com teu TikTok com trinta e poucos mil seguidores lá, eu falei, cara, eu tô rateando faz muito tempo, né? Porque produção de conteúdo, tipo, eu começar hoje, não vou ter trinta mil hoje, entende? Mas se eu já tivesse, desde que lançou, produzindo, 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 quantos seguidores eu teria lá, né? E aí tem lance, tipo, ah, é um seguidor mais qualificado, mas, cara, tem várias estratégias, é só uma estratégia, né? Eu vou crescer com isso. Vai ver, vai ter pessoas que é do marketing que vai me ver lá, entende? Pô, eu sou do marketing, eu mexo no TikTok. Quando eu vejo um cara bom, eu vou lá no perfil do Instagram do cara, entende? Então, é uma estratégia, deixa eu apagar o negócio, é uma estratégia que tem que rodar, entende? Tem que ser feito, né? E aí, tipo, eu vejo várias pessoas falando pra mim também, assim, Alan, eu não consigo, ah, será que é possível? As pessoas vivem no marketing digital. Hoje, pra ti, tu tem dúvida se é possível viver no marketing digital? Cara, sem sombra de dúvidas nenhuma, cara, nenhuma, nenhuma. É, não te ver fora do digital. Não, nunca mais, nunca mais. E qualquer outro business que eu possa ter, ou que eu tenha, eu sempre falo assim, não, isso aqui tem que estar no digital pra ter resultado de verdade. Tipo assim, de verdade, não que você não consiga ter, mas pra você conseguir escalar, sabe? O digital é uma ferramenta poderosíssima, cara. Então, não tem como nem vigenciar o digital, não tem como, cara. Então, hoje eu me trago como alguém que está no digital. É doido isso, né? Eu, pô, tinha essa maçãzinha na porta do meu carro ali que estava me incomodando. E aí, eu chamei o cara. Eu ouvia todo mundo falar do martelinho de ouro, mas nunca tinha visto ninguém fazendo, né? Aí, meu irmão me dica um cara aqui da ilha, que é bom. E, pô, o cara veio fazer o trabalho do cara muito bonito, do trabalho do cara, velho. Tipo, o cara é muito profissional. Até falei com ele, troquei várias ideias com ele. E, cara, ele traz uma bancada, ele monta na tua casa o negócio, e fica, pô, ele tirou a porta, ficou ali em cima, o cara fazendo o trabalho, assim. Eu falei, cara, tipo, quanto que tu ganha mais ou menos nesses trabalhos e tudo mais? Ele disse, ah, não dá pra fazer uns 500 reais em cada uma, duas horas. Eu disse, cara, pô, o trabalho é bom, né? Tipo, dá pra tirar uma grana legal. Ele disse que ele faz mais ou menos 10 a 15 mil meses, dependendo do mês, né? E aí eu falei, cara, já pensou em lançar um curso online? Ele disse, pô, sei lá, não sei, parece que os cursos que tem aí são meio ruins e tudo mais. Eu disse, então, cara, isso é mais uma... Mais um porém pra tu também criar um negócio bom. E o cara é muito diferenciado, velho. O pouco do que ele tava trabalhando ali eu vi. Mas sabe o que eu fiz, cara? Ele tava trabalhando e eu trocando ideia, eu vi que ele ficou mais ou menos interessado. Eu peguei o meu celular e subi num ângulo, assim, que pegava a luz, porque ele precisou de uma luz, né? No negócio do martelinho. Ele fazendo o trabalho e eu comecei a filmar. Eu falei, cara, o que que dá pra fazer no trabalho desse aqui, que leva mais ou menos umas duas horas? Ele falou, cara, eu faço mais ou menos uns 500 reais e tal. E aí eu gravei por um minuto o vídeo. Até mandei um pedaço no Telegram. Gravei por um minuto e mandei pra ele, cara. E até vou mandar pra ele, mas mostrei pra ele no meu celular, tá comigo aqui o vídeo ainda. Cara, ele falou, pô, verdade. Eu achei, cara, precisava de câmeras e tudo mais pra montar um curso aí com o celular, já fica top e tal. E, cara, vou te falar. Pelo que ele me falou, o mercado que ensina esse curso de martelinho, ele é um curso que, tipo assim, são cursos de 20 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. E o cara montar um curso desse pra vender a 997 ou 1.997, cara, ele faz um milhão muito rápido, velho. Ele faz um milhão muito rápido. Se ele vender a 997, ele precisa de mil alunos. Cara, eu tenho, pô, quase 5 mil alunos em todos os meus programas. Então, assim, ele faz um milhão muito fácil, sabe? E aí eu comecei a conversar com ele. E eu ainda falei sobre isso. Diz, cara, tipo, fora do digital, tu trabalhando aí, fazendo e tudo mais, pra tu fazer um milhão. Diz, cara, Alan, eu teria que ir pra fora do país, trabalhar, que lá rola bastante, mas eu teria que trabalhar um ano inteiro, assim, com bastante cliente, um dia bem corrido. Então, pensa nisso. Aí ele tá me seguindo aqui no Instagram e tudo mais, mas é um negócio, tipo assim, mesmo que o cara é muito bom, o que ele faz é muito legal, é algo, tipo, presencial. Mas se ele trazer pro digital, montar um curso ensinando isso, ensinando as pessoas como faturar de 5 a 10 mil reais por mês com um martelinho de ouro, as ferramentas é barato, cara. Ele disse que com mil reais tu começa. Mil reais tu começa. Então, o cara começa com mil reais, mais o curso de mil reais, sei lá, ou 1993, três mil reais. O cara começa um negócio onde o cara, tipo, já empreende, já não vai trabalhar de carteira assinada, pode faturar uns 10 mil no mês já, entende? Então, tipo, eu acho muito massa, cara, esse lance digital de tu traz teu conhecimento, vende no digital, ganha dinheiro com isso, ensina as pessoas a viver daquilo que tu sabe fazer. E, cara, isso é muito massa. Isso é muito massa. Cara, isso é muito top, cara. Tanto que é algo também que eu já me imagino no futuro com os próprios profissionais de educação física, sabe? Porque, cara, muitos deles, eu vejo que estão ali ainda, tipo, trabalhando na academia e já é algo que eu quero mesmo trabalhar com eles, sabe? Então, assim, ficar no momento quando eu tiver um resultado, porque tem já profissionais de educação física, já formados, que trabalham, que me seguem, que acompanham o meu trabalho. Eu penso assim, cara, mais pra frente, mano, pra eu fazer, sei lá, um curso contado pra eles ou uma mentoria pra eles, ó, pessoal, vamos ganhar dinheiro de verdade agora? Vem comigo que eu posso ajudar. Cara, é isso aqui, sabe? Então, eu pego pra mim. Isso é, cara, com todas as profissões. Quando eu vi esses Horus lá, de você filmando ele, eu pensei, caraca, mano, imagina... Ah, tu viu? Não, eu vi. Eu pensei exatamente o que você me comentou aqui. Eu falei assim, caraca, velho, ele tá fazendo esse trampo. Olha que da hora. Luz, tudo. Falo, mano, o Alan vai lançar ele. Não tem como. O Alan tá ali, vai... O pior é que não, cara. Eu queria ajudar ele só. Só botar na cabeça dele. Eu nem fiz proposta de lançar ele, não. Mas tu viu que legal, cara? Ele já tem a luz, porque o trabalho exige a luz. Ele tem a bancada que é móvel. Cara, ficou muito massa. E o cara é muito profissional, velho. Eu falei, nossa, velho, tipo, cara, não tem como dar errado esse teu curso, cara. Não tem como. E o que tu falou aí sobre a galera que já é da área, isso é muito legal, cara. Pô, tem professores de faculdade que ganham aí 7 mil, às vezes 10 pilas, de repente, da faculdade, e os caras estão muito perdidos, velho. Tipo, os caras não têm posicionamento no digital. Pô, os caras são super respeitados pelos alunos deles dentro da faculdade, mas os caras não têm uma rede social, os caras não têm um canal do YouTube, sabe? Não têm um Instagram. Então, pô, se posicionar dessa forma também, tipo, sei lá, mais pra frente, tá aí até pra tu anotar isso, cara. Mais pra frente, não. Vamos lançar a mentoria pra quem é profissional da educação física. Cara, vai lá e lança a mentoria pra quem é da educação física, sabe? Então, tipo, isso é muito massa, cara. E essa mentoria, nesse caso, tu não vai ensinar o cara a treinar, tu vai ensinar o cara como se posicionar na internet. Então, é um negócio muito legal. Muito legal, né? É muito versátil. Hoje tu tá me ensinando os alunos, né? Hoje tu tá ensinando o teu professor. Tu virou professor do teu professor porque tu tem muitos alunos. Tipo, é um negócio muito louco, cara. É um negócio muito louco. É o que eu falo assim, não, eu quero fazer esse projeto com eles mesmos porque eu sei, cara, eu sei que se eu ficasse como um profissional de educação física, eu poderia até ganhar cinco mil, mas, cara, eu ia... O quanto que eu ia ter que dar de sangue todo dia pra sempre. Porque, beleza, na minha área, aquele cara de sucesso, ele pode ter um dinheiro pra durar, sei lá, dez, oito mil, ele pode sim. Mas é aquele cara que é cinco da manhã, ele vai estar na academia e vai até meia-noite. Entendeu? E, cara, eu não quero fazer isso, porque eu tô com 21 anos, eu não quero fazer isso quando eu tiver com meus 30, 40, mano. Entendeu? Eu quero estar, pô, posicionado, já com o negócio rodando, quero curtir minha família. Por isso que eu tô aqui, né? É sim, e é por isso que eu também quero passar essa visão pra eles. Entende? E é o que, cara, é muito legal, porque como mesmo você já abriu minha cabeça, né? Eu já fiquei até ensaiando, assim, como que eu daria essa mentoria, porque eu tenho certeza que uma das primeiras aulas teria que destravar a cabeça deles. Tipo assim, pessoal, vocês têm que vender. E venda é transformação. Então, olhe pra venda como uma transformação. Bora vender, sabe? Cara, é muito obrigado. E esse destrave é difícil, porque tu mesmo não vendia dentro do teu Instagram, né? Então, assim, isso que tu falou é legal. Tipo, cara, antes de ensinar como se posicionar, ele já tem que saber que ele vai vender algo, né? Tipo, ele destravar que, cara, tu tem uma ajuda e tu precisa vender pra que tu possa ajudar aquela pessoa. Não tem como tu ajudar todo mundo dentro da rede social. Isso é impossível. Cara, eu pego, tipo, um alcance gigantesco. Como que eu vou ajudar todo mundo se eu não levar pro meu programa? Como que eu ia te ajudar no orgânico do jeito que eu te ajudei? Não tem como, entende? O dinheiro foi só uma forma de filtrar. Então, eu preciso vender. Cara, eu preciso vender pra trazer o cara que realmente quer mudar de vida, que quer trazer o projeto pra mim, pra me analisar. E, pô, tu viu, cara, teve dias que a gente se ligou. Pô, falando de ligação, eu tava indo pro shopping com a minha família e eu tava te ligando. Depois, o quê? Duas horas depois? Uma hora depois? Sei lá. Não, umas duas horas, porque tu falou pra mim, Alan, quanto que eu fiz? Dez e meia foi, cara. Cara, foi vendo aqui lá. Duzentos e poucos pila, cara. Tava travado. Tu falou comigo no percurso do shopping, deu uma meia hora, desligou o telefone, aplicou, porque se não aplicar não vai, e me mandou, cara, olha aqui, Alan. Não parou. Todo dia tá me lendo? Tô, cara, é tô, porque, ó, eu tava, porque teve uns que foi um pro boleto, né, só ontem que não foi, porque, tipo assim, teve aquela complicação, né, que geralmente vem o pessoal, que eu tinha feito uma promoção, e eu subi o... tá recém subiu. Tá. Isso. Hoje, hoje eu já vendi, tem pessoas que eu vou entrar em contato depois da live, que foi de ontem que eu toquei uma ideia. Então, assim, cara, tá vendendo, sabe? Foi algo que eu até não encontrei na mentoria. Cara, eu vejo ali o quadro da Hotmart, cara, tá ali o que eu tô rodando, mano, é muito legal, sabe? É os batimentos, tá ligado? Imagina assim, ó. Imagina assim, desculpa eu te interromper, cara, agora isso aqui tem vida, olha os batimentos, tá ligado? Tipo, a parada tá aqui, ó. Isso é muito massa, mano. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Sensacional, cara. E, cara, e querendo, mano, é que, mano, eu tenho certeza, aquela nossa ligação de sexta-feira, eu nunca vou esquecer, mano. Nunca vou esquecer. Sabe, cara? Pô, cara, porque, mano, porque assim, pra você ter me atendido, mano, com a sua família, cara, ali pra mim, eu até comentei com ele, cara, ele tava com a família no carro, tava, mano, sem rede, e o cara dando uma mentoria, e eu, caraca, mano, que surreal, que entrega surreal. É uma coisa que eu me inspiro pra fazer na minha área. Sabe, cara? Isso, cara, faça isso com os teus alunos. Porque assim, eu não te vendi, quando tu comprou a mentoria 30k, 30k, eu não vendi assim, não, cara, tu vai entrar no meu WhatsApp, vai me chamar a hora que tu quiser, ou tu vai me ligar. Eu não te vendi isso, eu não te vendi isso. Isso foi over delivery total. Por quê? Porque eu quero ajudar os meus, eu quero que meus mentorados se dê bem, né? Eu quero atender todo mundo, mas tipo, eu consigo, pô, a mentoria 30k é curtinha, tem 80 pessoas, tem pessoas que já tá rodando, alguns tão com mais problema, então não é um negócio assim, tipo, 80 pessoas me ligando todos os dias. Então, quando um que o outro me liga, eu atendo, cara, e pô, é um negócio massa, tipo, eu fiquei ali contigo mais de meia hora, a gente conversou um negócio legal, e o mais da hora é que, tipo, tu é um cara que escutou, saiu dali e saiu aplicando, cara, fui olhar teu Instagram, pô, não parecia o mesmo, não é mais o mesmo, tipo, tu tinha, tu tava num ponto quando entrou na mentoria, e hoje tu tá em outro, ó, bateu 97 reais aqui, ó, eu tava num ponto, tu tava em outro, tu entrou num ponto, e hoje tu tá em outro, entende? teu Instagram, a forma que tu te posiciona, mudou total, sabe? Tipo, isso é muito massa, cara, isso é muito massa de ver, muito massa. Alan, tipo assim, pra mim, até mesmo, como pessoal, o cara me aliviou, sabe? De você ter medias travadas ali, tipo assim, cara, você tem que vender, tipo assim, e venda é a transformação, então você tem que mostrar que você tem algo que transforma. Cara, hoje, eu consigo falar muito mais, aliviado pro meu público, que eu tenho um curso que vai transformar ele, e eu sei que isso é um obter livro, então você não, não tem aquela culpa, sabe? Tipo assim, de achar, putz, será que ele vai achar que eu tô encanando ele? Não, eu sei que transforma, e eu, cara, no momento certo, eu falo, vem cá, mano, eu tenho uma transformação, sabe? É algo fenomenal, e como mesmo assim, cara, é aprender e aplicar, aprender e aplicar, tanto que na mentoria de ontem, né, eu já coloquei, mano, tudo em prática, ontem eu tinha anotado aqui, os pontos que eu tinha que fazer hoje, cara, todos eu já fiz, mano, praticamente, todos já fiz, viu? Tanto que eu fiz aquela estratégia do WhatsApp agora, já veio uma pessoa me chamar aqui, que eu vi a notificação, sabe? Então, cara, depois ali eu vou gerar uma transformação, porque ele já me viu, sabe, que tá pelo meu Instagram, então, cara, aquela, aquele, pô, se destravar, sabe? Porque antes de eu entrar na mentoria, o pessoal, assim, cara, ferrou, eu tenho um público de 15 mil pessoas, mas acho que ninguém quer comprar não, cara. Tu tava quase desistindo do teu Instagram. Cara, real, mano, real, real. Cara, tem um momento que eu pensei assim, cara, acho que musculação, é, o pessoal não quer uma transformação mesmo. Eu lembro dessa aula, eu lembro dessa aula. Pô, isso de você, cara, internamente me deu vontade de falar assim, ah, quer saber? Não vou transformar ninguém mais não também, vou, 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 ninguém quer não, sabe? Mas o errado era eu, cara, eu que não tava sabendo mostrar a transformação. Sim. Então, cara, hoje, nossa, tem pessoas que vem, Caio, hoje mesmo, o cara veio me chamar, que eu te mostrei, né? O cara, Caio, me manda o link aí, eu quero o seu treinamento. Hoje ele já me enxerga como professor, e eu mal comecei essa transformação. Foi na sexta-feira, cara. Imagina essa bola de neve agora vindo, entende? Sim. Então, é outra pegada, cara, outra pegada. Sim. É massa, cara. Olha, e duas coisas. Uma, tu acabou de dar um desconto no dia dos pais, e agora tu subiu o preço de volta, tá? Então, assim, o volume de vendas por uma semana, por uns 10 dias, vai ser menor mesmo, porque a galera ainda fica agarrada naquele valor antigo, né? Apesar de que o valor que tu cobra hoje, ele já é muito barato, tá? Mas as pessoas ficam naquele negócio, ah, mas eu queria o valor antigo e tal. Então, por uma semana, até uns 10 dias, tu ainda passa por isso, é de boa, a venda fica menor mesmo. Depois disso, cara, com o que tu vem fazendo agora, já era, velho. Tipo, nesse tique, tique tá, tu vai começar a fazer aí. Ó, se tu fizer, cara, é fácil, nossa, vai fazer uns 1k por dia, certeza, cara, certeza. Depois que tu embalar nisso, e se tu continuar trazendo a base, né? O bom, tu tem TikTok, então TikTok dá uma enchida na base no orgânico, o YouTube tinha que fazer, né? E aí, depois, a distribuição ali pra trazer seguidores, né? Então, tipo, é um negócio muito tranquilo, referente a isso, cara. Vai pegar essa semaninha, e depois disso já começa a vir de novo forte, tá ligado? Isso é muito bom. E é uma coisa que traz confiança mesmo, sabe? Porque eu tava perdendo essa autoestima de pensar assim, putz, cara, chegou uma hora que eu achava que era errado, e eu fui falar que eu tinha um curso, entende? E assim, pô, cara, eu mando um arrasta pra cima lá, porque eu já tenho, né? E ninguém vai, só que na realidade, era eu que não devia me posicionar, entende? Tipo, cara. É isso, é isso. Porque assim, existem dois públicos, tá? Existem dois públicos, tem no meu Instagram e tem no teu. Tem a pessoa que ela quer só ficar pegando migalhas, e não entenda mal o que eu tô falando, o que que é migalhas? Ela só quer pegar o negócio picado de ti, te perguntar um pouco sobre alimentação, um pouco sobre musculação, tudo mais, e pronto, ela não quer evoluir, ela não quer, tipo assim, ah não, eu vou gastar aqui 197 reais, pô, final de semana eu podia fazer um churrasco com isso, e tomar uma cerveja. Ele não quer, entende? Então ele só quer ficar pegando ali os pedaços mesmo, e tá ok. Só que, tem um outro público, que é o cara que quer a tua transformação, ele, pô, o Caio tem um resultado muito massa natural, queria ser igual o Caio, pô, se esse cara aqui pudesse ficar comigo, pudesse me dar um acompanhamento, e tudo mais, só que ele não sabia, por causa da forma que tu te posicionava, ele não te enxergava assim, então tipo, tu tem os dois públicos, só que tu só passava informação pra aquele que tava recebendo ali, e fala assim, eu tô mandando a raça pra cima, o cara, Deus o livre, não vou nem chegar aí perto, que ele vai me vender alguma coisa, né, e aí tu tava, tipo, não buscando aquele público que, pô, eu quero uma ajuda do Caio e tudo mais, até comentei com a minha esposa, cara, eu falei, cara, a gente vai organizar agora os treinos e tudo mais, eu vou fechar alguma mentoria, alguma coisa com o Caio, porque daí, vou conseguir ter um acompanhamento online, e não vai me atrapalhar na questão de tempo, entende? Então, pô, é um negócio massa, então agora, eu e as pessoas te enxergamos assim, entende? Então, tipo, isso muda, isso é muito massa, e a mesma coisa aqui, cara, tem pessoas que vão só me assistir, ó, tem 50 pessoas aqui, tá? Talvez são alunos, muitos devem ser alunos, né, o chat não tá ativo, mas tem muita pessoa que fala pra mim, Alan, quando melhorar, eu vou comprar teu curso, Alan, quando coisa, cara, eu vou olhar o histórico de conversa aqui, eu tenho com ele, ele me manda pergunta de tráfego, Alan, já gastei mil reais, Alan, já gastei três mil reais, quando der, vou entrar no teu curso, Alan, me fala sobre a validação de 48, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo, Alan, perdi três mil reais, quando der, vou entrar no teu curso, cara, ele nunca vai entrar, entende? Ele nunca vai entrar, por quê? Porque ele não quer um mentor, ele não acredita em mim, ele não acredita na transformação que eu posso fazer pra ele, e aí, pra essas pessoas, cara, tipo, eu continuo entregando o que ele quer, porque eu acho que isso é importante, tem que ter entrega gratuita, muda a vida de muitas pessoas, né, só que ele não vai dar o próximo passo, eu já mudei a vida dele, ele nem percebeu, se ele já sabe fazer as campanhas, se ele já sabe rodar os anúncios, que, pô, o cara não sabia antes, ele já teve uma transformação e não percebeu, aí, ao invés de, tipo, buscar um acompanhamento, buscar uma mentoria, ele prefere gastar três mil em anúncios sozinho, porque daí ele acha que é mais fácil, e tudo mais, e acaba não tendo resultado, e, cara, principalmente o lance das mentorias, né, eu falo isso na mentoria 30k, o lance de mentoria, é por quê? Principalmente se tu tem a oportunidade de fazer pergunta pro mentor, o nível de consciência de cada um, quem fala isso é o Vitor Damasio, cara, o nível de consciência de cada um, é totalmente diferente, tipo, às vezes tu tá, eu hoje, eu não estou, num nível de consciência, mais avançado do que o atual, pra fazer uma pergunta mais avançada do que o que eu sei, não sei se ficou claro, mas vamos lá, tipo, nós temos 80 alunos na mentoria 30k, o Caio está em um nível, vamos voltar lá no nível que tu tava antes, que tu nem te posicionava como o cara que vende, era impossível tu fazer uma pergunta mais avançada do que tu tá, entende? Só que não, tipo, a Lorena já tava fazendo venda, então ela fazia pergunta, eu dava respostas, que em ti falou, caraca, eu também posso fazer isso, e tu nunca ia bolar, nunca ia pensar isso na tua cabeça, entende? Por quê? Porque tu não tava nesse nível, então, mentoria é muito massa por causa disso, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou entrar, mas será que tu vai conseguir me ajudar? Será que vai ter as aulas legais? Cara, entra na mentoria com a ideia de que os caras vão dar sacadas que tu nunca ouviu na tua vida, e isso vai mudar, velho, pô, eu tenho um parceiro que é o Caio Calderaro, acho que tu é aluno dele também, não é não? Não, não, não sou, não? Não conheço puro com você, mas eu não tenho esse... Ah, o Caio Calderaro manja muito de Google, cara, é um cara que eu respeito demais o trabalho dele, tipo, desde que eu tô aqui em Floripa, a gente fez duas reuniões já na casa dele, dois encontros, um gravei um vídeo com ele, depois a gente fez network, e semana passada fiz um network, cara, a gente vai lá, a gente troca ideia, ele sai com o projeto e eu saio com o projeto, cara, só com uma troca de informação, entende? Por quê? Porque ele tem, ele está num nível que eu não tô e eu tô num nível que ele não tá, eu faço coisas que ele não faz e ele faz coisas que eu não faço, nossa, bateu de um pix aqui, velho, e ele faz coisas que eu não faço, entende? Então, tipo, são níveis diferentes, só que dentro do network, o cara, tipo, sai de lá com um salto muito mais alto, então, às vezes o cara pega a primeira aula da mentoria 30K, aula gravada já, por exemplo, aula de caixa rápido, e aí, tipo, o cara entra nesse nível e o cara termina a aula assim, sabe? Tipo, ah, minha cabeça tá fritando, eu já tenho expert, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, e a mesma coisa na Torquota Academy, o cara entra com a ideia de, não, vou fazer um anunciozinho assim e tal, aí o cara entra na validação de 48 horas e já sai assim, tipo, validando o produto, já faz, sabe, fazendo venda, sabe? Tipo, a parada é muito louca, velho, é muito louca. Cara, exatamente, e foi isso mesmo que você falou, cara, essa sacada de consciência, porque primeiro, a pessoa que tá ouvindo a gente pode até achar assim, não, beleza, acredito que a mentoria tem que tacar pra mim, seja boa, mas não pra mim agora, porque eu tô com uma consciência baixa, mas cara, tu entrando lá, tu vê a rapaziada, tu fala assim, mano, o que que tá acontecendo? Não é só eu que não vai dar certo, não tem como, cara, se tá todo mundo caindo, velho, eu vou, tipo, são inspirações, sabe? Tu troca ideia, a galera se ajuda lá, meu, eu e a Lorena, a gente troca ideia todo dia, porque a gente tá meio que ali, né, na mesma área. No mesmo lixo, né, bem próximo. Então, tipo, a gente tá dando essas sacadas, então, tipo, um vai ajudando o outro, e como você disse, às vezes você tá com o número de consciência mais baixo, mas quando alguém faz outra pergunta, tu fala, putz, aí tu anota, sabe? Tu fala, caraca, isso aqui é muito bom, sabe? Tanto que... E tu não tava preparado pra perguntar isso, né? esse tipo de consciência, e tem pessoas na mentoria, que tão aqui, 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 e elas perguntam, e eu, caramba, que da hora. Aí eu anoto, eu falo, pô, que sacada boa, quando eu tiver nesse nível assim, eu vou aplicar isso, muito bom. Contam experiências, sabe? Tipo assim, tu vê dificuldades que eles enfrentam, e fala, caraca, eu tenho que ficar ligado nisso. Então, cara, é outro nível, sabe? Tu vê com a galera ali, e tu vê que o pessoal, tipo, quer se ajudar, tá se ajudando, e tá subindo todo mundo, entende? Se você entra lá e se acompanha, e quer uma transformação, consegue, cara, essa é a realidade, consegue. Eu vejo isso por mim hoje, cara, literalmente vivendo isso, sabe? Eu entrei na mentoria, eu não tinha resultado, sabe? Eu, porra, fui pegando as sacadas, fui perguntando, cara, fui vendo, as pessoas falaram, não, vou aplicar, vou testar. Pra mim, a minha virada de chave foi na sexta-feira lá, cara, você falou, cara, começa a se posicionar como alguém que ajuda, sabe? Como alguém que ajuda, como você tem alunos, troca isso na tua bill, se posicione. Cara, eu comecei, mano, pum, o mundo se abriu, sabe? Total, mano, então, tipo assim, hoje você já, cara, eu já tenho um projeto, já tô montando outros cursos pra fazer, e vou mandar bala, então, isso foi tudo graças a estar lá dentro, sabe? Tem esse ambiente onde tem pessoas que querem subir também, sabe? Então, cara, é outra sacada, é outra sacada. Sim, isso é massa, velho. Ó, e lembra que eu te falei, né? O ticket não é importante, pô, tu pagou 3 mil reais, e tu nem sabia como era lá dentro. Hoje, sabendo como era lá dentro, tu teria pago 5 mil que é agora, por exemplo, tu pagaria sem dúvida, tipo, ó, cai, a mentoria 30k é 5 mil reais, e tudo mais, cara, tu ia pagar igual, entende? Porque, sabendo da transformação, o ticket não é, o ticket é irrelevante. É irrelevante, cara, e foi o que você falou, que você falou assim, cara, pra você ter uma noção, olha lá, é que, mano, é que, infelizmente, eu não te conheci antes, sabe? Porque foi até engraçado, acho que isso tu nem, nem você sabe. Eu comecei no marketing digital há um ano atrás, né? Aham. E eu sempre pensei no vídeo no YouTube, e eu cheguei a ver o vídeo seu ou outro. Aí o pessoal disse, ah, deve ser o curo mesmo, aí eu saí, tá ligado? Tipo, eu vi isso, ah, aí eu saí, ah, o cara tá lá, marketing digital, tá vendendo algum curso de outra pessoa, ah, é o mesmo curso que eu fiz, ah, vou sair, beleza. Aí eu pudei, o planeta todo, beleza. Aí foi onde eu bati, cara, acho que foi há uns, dois meses atrás, que eu tava com um curso, tava batendo cabeça, mano, posso ter uma noção, cara, eu já cheguei a gastar, antes de estar aqui dentro, cara, mais de quatro mil reais, mano. Minha mãe. E restando coisas, tipo, coisa que, tipo assim, cara, sem estratégia nenhuma, sabe? Tanto que eu cheguei aqui com você, acho que as nossas primeiras conversas foi eu perguntando, na Toro 4, tem estratégia? que eu tava buscando isso, porque eu não encontrava, cara. Era o cara que falou assim, ó, aqui eu não vou te ensinar a apertar botão, mas, é, vi, pra que que serve o vídeo? Eu vi, ah, pra tu capturar pessoas, e você pode fazer um remarketing. Cara, mas isso aí eu posso apertar lá no negócio do Facebook e ler, cara. Ele só falou, tá ligado? Só falou. Sim, sim, sim. E ele, mas a sede, aí, aí eu vi que, cara, quando eu vi que no teu próprio vídeo do YouTube, de graça, tu tava dando estratégias, cara, eu falei, mano, o que que é isso, mano? Cara, se esse cara já entrega assim no próprio YouTube de graça, imagina no curso. Tanto que assim, mano, a minha jornada de compra com você foi muito rápida. Cara, eu te conheci, deu duas semanas, eu já entrei na Top 4, deu uma semana, eu tava na mentoria. Por quê? Nossa, olha que massa. Quando eu te vi de novo lá, eu pensei, ah, acho que eu lembro desse cara. Desse guru. Ele disse assim, Alan, juro pra você, Alan, eu pensei assim, tô com o meu curso aqui de tráfego, vou ver o que esse cara me entrega de forma gratuita, mas daqui não passa. Vou só pegar minha informação e vou vazar. Mas, cara, a transformação foi tão forte, o conteúdo gratuito me transformou tanto, que eu falei assim, cara, eu tô tendo mais resultado ali, porque eu tive logo de início, né, que eu já comentei com você, eu fiz uma estratégia que você ensinou lá, deu o resultado, mas eu não tinha o próximo passo. Eu falei, putz, eu preciso do próximo passo. Eu pensei, cara, se esse cara aqui, o Alan, já me deu uma transformação e ele tem o próximo passo, por que não ir? Aí foi onde eu treino na Top 4, eu treino na mentoria. Então, tipo assim, cara, foi muito curto, sabe? Essa nossa interação minha, né? Fui te conhecendo, pum pum, aí eu treinei na mentoria. Cara, e não me arrependo de forma nenhuma, sabe? Foi o que eu falei, mano. Foi o único, assim, que eu encontrei depois de um ano, que me fez, falar assim, não, aqui vai, sabe? Aqui vai. Entende, cara? É outra pegada. Cara, olha que legal que tu falou aqui. Tipo, cara, ele deu tanto conteúdo, tipo, tanto over delivery que, cara, eu tenho que comprar, eu tenho que entrar. Tá aí um motivo, até pra tu anotar, de que tu precisa ter um canal do YouTube, cara, e dar over delivery lá, e no final do vídeo falar, cara, eu tenho acompanhamento, ou melhor, me segue no Instagram, porque lá no Instagram tu faz as ofertas de venda. Então, Caio, se tu puder, cara, não, se tu puder não, tu pode, tá? Tira um dia da semana, ou, sei lá, uma hora do dia, no teu trampo aí, pra pensar no projeto YouTube. Cara, ele precisa rodar, o projeto YouTube precisa rodar. Por quê? O alcance do orgânico no YouTube é muito bom. Tu vai monetizar com o tempo, tu começa a ficar conhecido, e o conteúdo do Instagram é um conteúdo curto. Então, assim, o cara vem, tira dúvida, faz, tu tem aquelas ofertas, o cara te comprou ou não, depois de um tempo ele sai. no YouTube, no YouTube, se o cara assistir dois vídeos teus muito bons, gera uma conexão incrível, cara. Se o cara assistir dois vídeos teus muito bons, no final do vídeo o cara tá teu amigo, porque, tipo, ele te assistiu por vinte e poucos minutos do tempo dele, então, ele ficou ali colado em ti, olhando, te analisando, tudo que tu tá falando. Então, o cara sai dali teu amigo, o cara sai dali falando assim, cara, eu preciso que o Caio seja meu mentor, eu preciso do Caio, sabe? Então, cara, anota isso sem falta, velho, meu próximo projeto agora é o canal do YouTube, mais importante do que Kawai, por exemplo, muito, muito mais importante, apesar que eu acho que esses tu só repete, né? Só, 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 e ó, uma coisa que eu quero que tu faça aí também, tu tem YouTube criado? Tem, eu tenho um canal no YouTube, cara, tem bastante vídeo até, mano, tem muito conteúdo de qualidade lá, porque eu tava, na época que, cara, eu só gerava com conteúdo, né? Só gerava. Então, cara, eu acho que tem mais de 30 vídeos, mano, tipo assim, com conteúdo de qualidade mesmo, sabe? Quantos inscritos tem lá? Cara, tá com 280, 300 inscritos. Cara, top, então segue isso, tu deve ter umas horas assistidas já, segue nesse canal, o que que tu faz? Sabe todos esses vídeos que tu tem no TikTok? Sim. Todos esses vídeos, eles podem virar, como é que é o nome do negócio lá, cara? Ainda falei pra vocês na mentoria. Shorts, não é? Isso, Shorts, tu já jogou pra lá? Não, mas eu vou jogar. Cara, joga todos eles, pode jogar todos eles, tá? Sim. Joga todos eles pra lá. Pensa, tu tem muito vídeo no TikTok, né? Tenho, nossa, muito, 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 tem muito Shorts, cara, então intercala, tipo assim, vou jogar três Shorts e um vídeo gravado, vou jogar três Shorts e um vídeo gravado, porque os Shorts, eles vão te render só o cara que vai gostar e vai te seguir, mas quem vai atrair atenção é o vídeo gravado, então tipo, bola o conteúdo, grava o vídeo e joga lá, bola o conteúdo, grava o vídeo e joga lá, e cara, o melhor conteúdo possível, conteúdo de curso mesmo, entende? Ah, mas o cara não vai comprar meu curso, não, isso não acontece, é aquele lance, é picado, é um pouco aqui, um pouco ali, o cara quer tua mentoria, o cara quer tu, entende? Então, faz, tem uma outra dica também, siga os canais dos caras que tu sabe que é referência na área, e vê o que os caras estão postando, vai lá, vê os mais populares dos caras, aprimora o título, aprimora a thumb, e faz ali a tua gravação, não tem como tu ser o cara, vai ser tu, e já era, pegou o vídeo de dois milhões do cara, então aprimora o título dele, se o vídeo era, como treinar em casa com 15 minutos por dia, então tu vai lá e, e vai lá e fala, ó, método prático para treinar em casa com 15 minutos por dia, acabou, tu aprimorou o título, faz uma thumb parecida, porque deu certo na dele, e traz teu conteúdo, sim, né, faz isso, cara, vai ser top, vai ser top, certeza, ó, se tu começar o YouTube pra ontem, cara, daqui um ano, qualquer coisa que tu lançar, daqui um ano, qualquer coisa que tu lançar, tipo, vai ter aí mais seis dígitos de faturamento no lançamento, qualquer coisa, qualquer coisa, pode ter certeza, cara, se tu colocar a constância, sem perder a constância do TikTok, sem perder a constância do Instagram, e adicionar do YouTube, certeza, cara, certeza que vai dar muito bom, e aí tu joga a galera de um pro outro, de um pro outro, e joga pra dentro do teu Telegram, porque teu Telegram é base de mídia, sim, sim, não, é isso mesmo que eu vou fazer na realidade, não, vou mandar ver, e era algo mesmo que eu tava fazendo, aí, como eu disse pra você, né, putz, mano, como eu ia lançar tudo, começou por esse curso que eu lancei, né, que eu tô vendendo agora ele, começou, tipo, eu trabalhando com ele, pra putz, mano, acho que eu vou dar uma segurada, e querendo ou não, você acabar freando, uma hora ou outra, tu não se ligar, tu para, isso que é o mais importante, sabe, então, cara, é, porque tu ia frear ele, aí tu ia frear por segundo o teu Instagram, porque o TikTok tem um alcance muito bom, tudo mais, tem um 30 e poucos mil no TikTok, tu ia frear teu Instagram, ia perder os teus engajamentos, tudo, e, possivelmente, tu ia acabar, tipo, não, como tu falou na mentoria, cara, será que esse público não é ruim, de musculação, e eu não tenho que migrar o público, eu falei, não, cara, calma, calma aí, vamos analisar isso aí direitinho, então, é bem que nem tu falou, o cara ia frear, ia frear um, depois ia frear outro, daqui a pouco, tu iria estar desistindo do teu projeto, e, pô, agora tu não tem dúvida que o projeto é sensacional, e vai longe, pode ter certeza. certeza, cara, é real, acontece, basta você saber fazer, essa é a diferença, sabe, sim, o jogo, mano, tu consegue transformar, entender o caro também, mas, cara, dá pra fazer, dá pra fazer acontecer, porque tem pessoas que querem, sabe, essa tua sacada, você fala, cara, lá atrás, mano, depende, o teu ticket é o teu ticket, tem pessoas que querem essa transformação, outras não, não dá, tudo bem, mas depois, pode dar ou não, mas você vai ter pessoas pra gerar essa transformação, sabe, pessoas interessadas, pessoas que desejam ter essa transformação, sabe, cara, isso é fenomenal. Cara, uma coisa muito legal, uma dica também, uma sacada que eu tenho pra te passar, ia passar amanhã, mas já passa aqui agora, é assim, o teu TikTok, ele tá com 30 e poucos mil seguidores, tá, então, querendo ou não, lá dentro do TikTok, quem te olha de fora, um profissional da educação, física e tudo mais, ele fala, caraca, o menino aqui já tem 30 e poucos mil seguidores, ele já vem de curso, já vi lá no perfil do Instagram dele, apesar de ele ter 15 mil, mas aqui tem 30 e poucos, tem uns 40 lá já, né, já bateu 40. Então, tá, por 30 e pouco, agora, juntando mais o Kawaii também, cara, tá, absurdo, tipo, o Kawaii também, são duas plataformas do mano, então, tá aumentando bem. Tá legal? Tá. O que eu quero te falar, se tu tiver tempo, e eu sei que tu tem, todo mundo tem tempo, cara, por isso que eu sempre falo, pro projeto do cara, sempre tem que ter tempo, tem que ter tempo, é o projeto da tua vida, é o projeto da BMW, né, então, assim, o que acontece, cara, vai lá dentro do TikTok, e descobre outras pessoas, que estão produzindo conteúdo, assim como tu, que tem uma média aí, entre 25 mil, e 40 mil, ou talvez 50 mil, seguidores lá, e aí, o que tu faz, através do TikTok, tu olha quantos seguidores, eles tem no Instagram, pô, tu vai achar a galera lá, com 30 também no Instagram, o cara tem 30 no TikTok, 30 no Instagram, ou às vezes, o cara tem 30 no TikTok, mas já tem 100 mil no Instagram, tá vendo, o cara é muito grande no Instagram, então, o que que tu faz, tu chama o cara no TikTok, sabe, tipo, entra em contato com o cara, fala irmão, tudo bom, eu aqui, eu sou, meu nome é Kai e tal, também tem um Instagram, muito no mesmo nicho, tava pensando aqui, a gente fazer uma live legal, pra somar pra minha audiência, somar na tua também, e tudo mais, só que o cara tem 100 mil seguidores, e tu tem 15, só que no TikTok, tu tá igual a ele, então tu fala com ele no TikTok, de igual pra igual, entende, e aí tu vai pro Instagram, automaticamente o cara já te enxerga, como alguém do tamanho dele, apesar de que no Instagram, não tão igual, e dessa forma, cara, tu dá um boom, tu consegue crescer muito, sem investir em tráfego, e tu vai vender muito também, sem ter investido em tráfego, então, cara, essa é a live, essa é a sacada da live, cara, procura pessoas, do teu tamanho no TikTok, mas gigante no Instagram, e convida pra uma live no Instagram, nossa, mano, top demais, fechou? Aproveita pra usar essa tua audiência, no TikTok aí, velho, tipo, ela, ela já tá indo pro Instagram também, eu sei, mas, lá dentro tu é maior, entende, e não adianta, tamanho de audiência, às vezes, beleza, o cara é doido, tem dois mil, o cara é foda, o cara já é respeitado, mas, nada como, tipo assim, não, eu sou grande aqui, então tu pega um cara igual tu, mas no Instagram o cara é absurdo, entende, no Instagram o cara é absurdo, o cara tem cem mil, se tu chegar hoje com quinze mil num cara de cem, o cara não vai falar contigo, dificilmente, o cara não vai enxergar a oportunidade, porque é um ganha-ganha, né, ele tem que ganhar, tu também tem que ganhar, agora, se tu chega no TikTok de igual pra igual, tu chegou no mesmo tamanho do cara, caraca, o maluco tem trinta e cinco mil, eu tenho cem mil seguidores no Instagram, só tenho trinta e cinco mil aqui, o cara já tem trinta e cinco mil aqui, então, tipo, o cara, sabe, é de igual pra igual, então, fica essa sacada aí, e, pô, Caião, só tenho a te agradecer aí, pela essa live, por ter topado a gente fazer um bate-papo aqui, vou até pedir pro meu editor jogar lá pra dentro do YouTube, talvez, fica como um podcast já massa, foi legal conhecer mais da tua história, não sabia que tu tinha feito outro curso antes da Educação Física, e muito menos tu migrou pra Educação Física já pensando no digital, não pensando em ser um professor e tudo mais, de escola ou de academia, né? É, cara, Que massa, velho, que massa. A verdade, mano, é, topo demais, tá, tô com essa ideia aqui contigo, de ter te conhecido mesmo, eu enxergo como uma oportunidade, sabe, cara, acho que, eu sei que, infelizmente, tem pessoas que olham e falam assim, putz, mano, ah, mas é um dinheiro, mas, cara, tá, vai muito além disso, sabe, cara, é, como você mesmo falou, cara, tipo assim, cara, tu tá lá na minha mentoria, botou 30K, cara, o que foi pra você, dois mil, dois pau e meio, o que que seria, assim, com mil, sabe, hoje em dia, cara, eu falo assim, mano, eu ia dar risada, cara, lógico que eu vou, sabe, cara, você tem que enxergar assim, como eu te falei, a minha virada de chave, como eu sou sexta, cara, sabe, como eu sou sexta, e eu sei que só vai crescer agora, sabe, porque eu meio que, eu me destravei, e eu fico pensando, cara, o quanto que eu, estando fora, sabe, o quanto que eu ia continuar patinando, sendo bem sério, acho que eu nem sei se eu ainda continuei no início de musculação, sabe, lembra que eu até comentei com você, então, cara, é uma oportunidade, querendo ou não, sabe, é, mano, é, pra mim, cara, é uma alegria imensa, até vou ser como meu mentor mesmo, sabe, velho? Show de bola, velho, fico felizão, cara, pra mim, tipo, é um prazer imenso mesmo, pô, querendo ou não, saber, o cara confiou em mim, escolheu como mentor, entrou lá, e pô, hoje tá conseguindo colher resultado, tipo, eu briguei por esses resultados, porque a gente tava tentando uma estratégia, não dava, tava tentando outra, aí eu fui olhar o Instagram, eu falei, cara, o erro tá aqui, ó, na forma que ele tá se posicionando, e aí a gente conseguiu encaixar isso dentro de outras coisas que ainda estão por vir, cara, então, obrigado aí por ser esse cara top, esse cara empreendedor, que tá correndo atrás, e a gente ter confiado em mim, escolhido como mentor, cara, tamo junto, obrigadão por essa live aí, ficou top, velho, vamos liberar os comentários, vamos ver o que a galera achou, peraí, pô, o que vocês acharam da live com o Caio aí, o que vocês acharam? Comenta aí, vamos ver o que a galera vai falar, tomar uma água, cara, porque senão a voz vai como, acabou minha água, cara, não, eu sempre me perguntei com, show demais, ó, aqui tá o ouro também, ó, 45 pessoas assistindo, começou tinha quase 90, o que acontece, tipo, o cara que tem interesse em aprender mesmo, ele fica, o cara que tipo, quer qualquer coisa da vida, quer jogar videogame, aí ele vaza fora, então tipo, já muda aqui, ó, a qualidade da galera, top, top, olha quem tá aí, ó, Marisa, Silvia, Henrique, o Danvi, aí, tem uma galera, sou educador físico também, tô nessa mesma pegada, show de bola aí, Kai, aí, fulano, tamo junto, mano, cabeça mil, demais, ó o Hugo, que entrou ontem na mentoria, o Henrique, inspiração total, já tô chegando na mentoria do produtor, tem que sacar, top, mano, top demais, tá, tá toda a galera aí, tu viu, olha quem tá aí, ó, toda a galera, cara, isso é muito massa, velho, isso que é legal, tu sente ali, né, o pessoal, mano, o top, é todo mundo no mesmo propósito, né, então tipo, viu, olha só, cara, os caras, grande parte ali da galera que tá comentando, eles já tão na mentoria do 30K, já tão conseguindo ter resultado também, inclusive, a galera que comentou, e eles tão aqui, há mais de uma hora, pegando sacada, pegando insight, porque eu falei lá no grupo, gente, vou tá dando a mentoria lá e tal, cola lá, e os caras tão aqui, e a galera do gratuito, a galera do, tipo, da pergunta do box, mal ficou, cara, pode olhar, o forte da galera que tá aqui, é a galera das mentorias, e quem tá de fora, tá só assistindo, e não comentou, é porque futuramente vai entrar, esses caras que assistiram, 40 e poucas pessoas, futuramente vão buscar minha ajuda dentro de alguma coisa, porque eles estudam, eles têm interesse, eles tão assistindo, entende, isso é muito massa. cara, exatamente, mano, que top, velho, fiz o bônus no curso, rumo a escada dele, mano, e é fenomenal, cara, depois isso mesmo, fiz o bônus dele no curso, rumo a escada, tamo junto, irmão. E a galera que tá aqui, é aquele pessoal que tá com uma consciência a mais, olha o que a Silvia, olha o que a Silvia falou, Caio, desculpa te interromper. Eu, mano, eu venho da Caio, mano, quando você mostrou a outra, a Silvia no teu stop, caraca, mano, ela tá vendendo, quatro ou cinco vendas, tipo, ah, o dia começou assim, aí agora ela, ó, eu venho da live, que é mais duas vendas, cara, a Silvia tá voando. E o mais top disso, olha, que eu tava na mentoria, quando a Silvia fez a primeira venda, cara, e ontem, quase fez mais de 50, eu falo, mano, eu vi ela ali, tipo, ah, eu fiz a primeira venda, que geral, pô, aê Silvia, parabéns, aí, tipo, cara, acho que duas semanas, eu nem sei, foi tipo, 50 vendas, eu falo, mano, muito irado, sabe, ver a evolução também do pessoal, cara, putz, mano, não o preço, sabe? Não, quando ela falou 50 vendas ontem, eu rachei também, não sabia que ela tava com tudo isso, não, ela tava quietinha, ah, falei, tá quietinha, né, Silvia, ela, é, cara, que massa, velho, tipo, muito massa aí, isso é muito massa, caiu uma agora, olha lá o Rafael lá também, eu já falei pra ele, esse cara é uma máquina, mano, pô, não para, velho, já era, imparável, velho, irado demais, e tu vê como é o pensamento, tipo, o Rafael já tinha um certo resultado, já tinha um produto e tudo mais, ele podia pensar, cara, eu não preciso desse maluco aí, não precisa entrar na mentoria, entende, tipo, ele não vai me ajudar em nada, cara, uma sacada de criativo que eu dei, mudou todo o negócio dele ali, entende, tipo, fora todas as outras, então é muito massa, não adianta, o cara tem que ser empreendedor, velho, tem gente que vai ouvir o falar, não vai dar o próximo passo, mas tem gente que igual tu, o Rafael, a Silvia, toda essa galera aí, tipo, que dá valor e vai, cara, e aí busca o resultado, depois os outros vão dizer que foi sorte, né, depois os outros vão tentar entender, pô, eu sou formado há anos, e como é que tu consegue vender aí, tu vai te formar ainda e tal, sabe, tipo, vai ver muito disso ainda, tu vai ver muito disso. É muito top, velho, é tipo, é outra pegada, mano, pô, velho, tu vê aquela cara, o rapaz lá pediu pra tu falar o teu TikTok. O meu TikTok é o, é que, é, é, underline Caio Aguiar, é isso, Caio com K, viu, Caio Aguiar. Será que eu não consigo escrever ele? No perfil desse aqui, acho que eu consigo isso, Caio Aguiar, isso, esse é o do TikTok. Eu botei também. Tanto que esse, Alan, tanto que essa minha conta aqui, o Natural da Natureza, é a minha, mesma do YouTube, que eu fiz no começo daquela migração, sabe, não, eu vou juntar o Natural da Natureza e tudo mais. Quantas pessoas tem, quantos seguidores tem nessa? Nessa aqui, cara, tem uns 108, eu só fiquei, eu só fiquei gostando, sabe, é, não, tanto que é, porque essa aqui, eu queria mais com uma conta secundária, sabe, tipo, uma reserva, entende? Aí, isso aqui, eu fiquei mais paradão com ela. A outra que eu me poscionei, né, porque não, eu vou posicionar como Caio, Aguiar, Natural da Natureza, é se, natural da natureza, sabe? Cara, Natural da Natureza é muito doido, velho. O canal é Natural da Natureza? É, mano, é, 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 e agora, eu acho que agora, eu coloquei Caio, Aguiar, Natural da Natureza, pra estimular também meu nome, mas cara, eu quero deixar, quando fosse a minha marca mesmo, sabe, a minha empresa, assim, sabe, achei muito sacada. É doido, cara. É muito doido, é um negócio que, tipo, é chicleta, tá ligado? E essas coisas são boas, cara. Não é igual Torquota Academy, cara, Torquota Academy é terrível, eu acho terrível, tipo, fala, um monte de gente manda pra mim no box, o que que é Torquota Academy? Eu tenho que falar, meu treinamento completo, e tráfego pago, com mentoria, suporte e tal, porque, tipo, o cara não sabe o que é um treinamento, não fala nada de anúncio, Facebook, sabe, gestor, não fala isso no nome, é Torquota Academy, então o cara tem que me acompanhar pra saber o que é, se não não rola. Cara, e eu achava que esse teu sobrenome só existe em tu, tem uma seguidora minha que também tem sobrenome de Torquato, cara. É mesmo? Turma, cara fala, não é possível, mano, apesar que era só, tanto que eu pensei, mano, será que é parente, mas, tipo, não tem nada a ver, tá ligado? Mas será que eu falei? Sabe que existe um Alan Torquota, eu quase não botei esse nome no YouTube por conta disso, eu ia botar outro nome. Se tu botar no YouTube Alan Torquato, tem um cara, não sei se ele é dentista ou se ele é doutor, se ele é médico, mas é Alan Torquato o nome do cara também. Se tu pesquisar no YouTube uma hora, tu vai achar. Caraca, velho, lembro que você não estava natural, agora tomou vacina. É, agora já era, já tomou vacina, não, o Caio tem 21, nem entrou ainda, tá longe de tomar vacina. Minha primeira dose foi, antes de, não, foi... Tu tomou? Ontem, minha primeira dose. 21 anos, como é que tu tomou? Aqui na minha cidade foi de 18 a 24 agora, 18 a 24 anos. Caraca, tá muito rápido aí, cara. Aqui bateu 29 ontem, a Jéssica tomou ontem. Nossa, mano. Isso que ontem foi muito doido, porque estava no 31, aí bateu 31, 30 e 29, eu acho, alguma coisa assim, tipo, deu... Foi louco porque botaram umas três, tá ligado? Caraca, mano, aqui já está milhão, aqui também, Rafa. É, mano, aqui em São Paulo mesmo, aqui, a cidade está em 22. Caraca, 22. Tamo junto, Henrique. A galera curtiu a live, cara, ó, brigadão aí, pela participação. Estou velho, já tomei duas doses. Eita, Henrique, quantas horas tem, Henrique? Eu tenho 29, cara, eu não tomei porque como eu peguei Covid recente, não pude tomar, cara. Ah, é, né? É, tipo, foi muito doido, eu levei uma aluna, a Jéssica, foi junto com nós, a Jé Maciel, que inclusive estava na mentoria, e a minha Jéssica, porque as duas são Jéssicas, né, que complica. Aí eu levei as duas para tomar e tal, aí elas deram lá a documentação, daí quando veio, veio uma mulher de um lado, a mulher do outro, e veio a outra no coisa, assim. Aí eu baixei o vídeo, não, eu não, eu não, ela já com a agulhinha pronta, assim, eu não saí. Desde eu saí, não tinha pego nem meu documento, cara, e eu já ia tomar uma, já. Não, não, não. Ela tem que esperar 30 dias para poder tomar. Tenho 41, mas tenho diabetes. Ah, verdade, aí o cara tem que cuidar, né? Massa. Cada live uma superação. Show de bola. É isso aí, Caião. Cara, obrigado pela participação, obrigado mesmo de coração, obrigado toda a galera que assistiu aí a live, foi muito massa mesmo, e tamo junto, Caião, amanhã tem mentoria. Amanhã tem mentoria. Valeu, irmão, quer deixar algum recado, quer deixar alguma coisa, suas redes sociais aí, oficial mesmo, porque aqui não é tua rede social, quer deixar teu Instagram para a galera dar uma olhada? Deixa aqui qualquer coisa, pessoal, só entrar nesse perfil aqui, que tem no link da Bill, perguntar, mas é a mesma coisa do TikTok, quase. Arroba, underline, Caio com K, Aguiar um. Ah, tem um. No TikTok não. Não, é, porque lá, tipo, no Instagram tem lá, tipo, tem uma galera ainda, sabe? Que tá com Caio Aguiar, e tudo mais, tipo, dos Caio Aguiar, mas que tem, tipo, acho que é só, tipo, produz o conteúdo mais, assim, que tem mais seguidores ainda, né? Tem, tem umas contas lá, que nem utilizam mais, aí mais, mais pra frente eu vejo, né? Com o próprio Facebook, quer dizer, com o Instagram no caso, né? Não sei como é que funciona esses nomes. Show de bola. Fechou então. Caio, obrigado de coração mesmo pela presença, sucesso, cara, sucesso. E pô, agora a gente segue aqui nas mentorias, pra gente conseguir levantar aí teu projeto cada vez mais. Valeu, irmão? Fica com Deus aí, tamo junto. Tamo junto. Obrigado.